Você pode gastar gold pra isso na lane, só que a questão da runa é que não tem nem como seu adversário ver que você tem essa runa de critical, ele não tem acesso a essa informação clicando no seu personagem, então ele não pode preparar uma estratégia baseada nisso, a aleatoriedade fica muito grande, exatamente por isso que é proibido também. E o Hakim, do famoso fair play, manda o good luck, have fun. Sempre deve ter que manter a cordialidade. Carlos Oldenwall desligado, eu não quero saber disso, tá muito concentrado, mas manda de volta o good luck, have fun. Eu acho legal, muitos jogadores não mandam. O Aerion é um que eu sei que manda sempre, desde que eu conheço ele. Eu acho bom porque isso faz você entrar num estado diferente da realidade, por exemplo. Ok, somos amigos, somos colegas de trabalho, mas a gente se respeita, por mais que o que acontece no jogo acontece no jogo, fica no jogo, mas já é o respeito desde o início. E o desrespeito não mostrando pro Carlos, o Carlos não tem visão disso, mas é um dos famosos BMs atualmente, que é o mostrar a maestria. Maestria 5 ali do Hakim, de Morgana. Interessante que o Hakim mesmo sendo ADC, ele tá jogando pouquíssimo ADC, tá preferindo outros picks. No mínimo curioso, Diogo. Sim, no mínimo curioso, de acordo com ele, que já foi um mid laner, ok nesse sentido. Ele deve estar bem confiante. Eu ainda não vi o pick mais interessante do Hakim, ainda não mostrou, que é o main dele. A pouca gente sabe que é o main dele, ainda não mostrou. Talvez ele mostre mais pra frente que é o Zillian, o Senhor do Tempo. Olha só. E ó gente, tá aí o link no chat da stream pra vocês verem os horários dos jogos da PEN. Então já tá tudo à exposição. Eu considero o horário muito bom pra quem, principalmente, tem a tarde livre, né? Mas quem trabalha em horário comercial vai ter que se virar nos 30 aí pra assistir. Pega o celular ali, deixa ele ali no bolso. É, como tá fazendo o Tzum das Estrelas. Tá vendo aí, às vezes, o celular, tá vendo do trabalho. Dá uma marotada. Dá uma marotada, exato. O famoso fone no ouvido e GG. Ou, segue lá o maisesportes.com.br, que vai ter a cobertura completa também do campeonato mundial de League of Legends. E vai estar atualizando no Twitter. Aí é dica pra vocês também, acabei deixando o chat da stream. Maisesportes.com.br, segue lá no Facebook e no Twitter. E pra comprar um smartphone de qualidade. Vai no Kabum. Ah, e amanhã tem promoção do Zenfone. Já tô dando a chamada aqui. Já tô dando previsão. Vai ter promoção do Zenfone durante o final de semana. Zenfone 2, tá, galera? Zenfone 1. Zenfone 2. Último lançamento aí da ASUS. E fica a medida aí pra vocês. Bom, de qualquer forma, a King já sofre um pouco a pressão inicial. O Orgoth poderia estar pressionando mais. Eu acho que é realmente complicado pra deixar o Khaos ficar farmando. Ele deveria estar abusando mais desse matchup, até porque ele tenta teleportar. Acho que os jogadores, menos o Takeshi e o Yang, são os dois que eu acho que eu vi mais isso. Principalmente no Yang. Acho que o Bruiser também fez bastante isso. Os jogadores estão muito passivos no X1. Tem que tomar um pouco mais de atitude. Eu vejo que a falta de atitude é um problema pra muitos jogadores que não pegam o vantagem que eles poderiam pegar. Eles não estão fazendo atenção no matchup. Por exemplo, o Hakim agora tá muito vulnerável a uma investida e o Khaos só fica puxando a onda de Minions. Poderia estar trocando bem mais, já que a troca dele é vantajosa nesses primeiros níveis. É um matchup de Minions, é bem provável que os dois levem pra 100 Minions, né? Sim, tá ok como estratégia o Hakim e o Khaos fazer isso. Mas, querendo ou não, apesar de ser um matchup de 100 Minions, ele tem que entender que ele é mais forte no começo do jogo e pode abusar dessa força. E você tem que entender, tipo, nível 1 eu sou mais forte que o cara, sim ou não? Sim, então toma uma postura agressiva. Não, nível 2. Não, então toma uma postura defensiva. Eu acho muito legal avaliar isso. É só você pensar um pouquinho, porque se você consegue avaliar, sim. Ele não tá nem utilizando a mana dele. Poderia estar usando várias cargas corrosivas noxianas pra tentar acertar muito mais dano no Hakim. Enquanto isso, vai aqui o Hakim empurrando o máximo que pode o Khaos pra debaixo da torre. Ele abre, na verdade, o Khaos 4 Minions de vantagem, agora que as ondas empataram. Opa! Vai conseguindo ali o tiro. Nossa, o Hakim tá trancado nos Minions. A ligação das trevas pegou. O Khaos vai perdendo muita vida. Tem incendiado o Hakim, mas não optou por gastar. É, você vê que mesmo numa troca desvantajosa, o Khaos ainda sai relativamente bem. Ele foi um pouco descuidado, ele não pode tomar essa ligação das trevas. É o único problema dele é tomar a ligação das trevas. Ele é... Opa! Agora foi pra cima. O Khaos até tem o escudo. Continua o Hakim batendo no Khaos. E First Blood fica nas mãos do Hakim.